Estamos dando início aqui ao segundo dia na parte 2 do Busca pelo Charmander Perfeito A gente vai pegar as missões aqui de todos da USP E amanhã na parte da tarde eu vejo fora Tá aqui comigo hoje o Ronay, dá um salve aí Ronay O Rick, fala Rick E o Carlinho, de novo Carlinho Ainda tô com aquela missão de Chance Falta chocar um ovo Só que agora, ó que legal que eu fiz aqui A gente vai chocar 9 ovos a Lola Será que vem 9 Meow Strong? Vamos ver Então partiu procurar missão de Charmander agora Vamos lá Aqui pessoal, logo no primeiro, hein Já veio aqui uma de Charmandinha já Já vamos fazer ao vivo aqui Já guardei uns pokémons do tipo fogo pra evoluir Vamos ver se vem um bom dessa vez É o primeiro Charmander do vídeo parte 2 Vamos lá Evoluindo o número Qual que é o CP, você sabe? Será? Vamos ver Muito pouco 3,5,6, hein Tem que vir 3,5,6 Tem que vir 3,5,6 Vamos lá Recolher Ó o Zoião Janky Dama Janky Dama Olha lá, olha como ele veio Vamos ver Uuuuh Ui Por 10 de novo, pessoal 3,4,6 Pegamos um desse ontem Mais um, pessoal Hoje a coisa tá linda aqui, hein Dois perto já Vamos evoluir mais um aqui O Rondor Bora lá Vamos ver então se dessa vez vem Charmandinho Uuuuh 3,4,4 Que droga, hein Mas uma hora vai chegar Eu tenho certeza Vai vir essa missão a rodo, pessoal Esses dias Enquanto a gente tiver Essa missão do tipo fogo Todo dia a gente vai ter Bastante oportunidade de Charmander Só pegar isso daqui A gente já vê essa aqui da frente Se é também São exatamente Meia noite e 18 Farm raiz Vamos ver aqui se é Será? Não Duas boas bolas curvas seguidas Então bora continuar a caçada A lua cheia Clareia as ruas do Capão Acima do Charmander Com o B2, né Não? Aê Sétima Shine Oitava Ah moleque Pessoal A gente vai finalizando a noite aqui Que já é uma e meia Vou pra casa Mas pra encerrar o dia Esse vídeo 2 A gente vai jogar mais um pouco Amanhã à tarde A última missão de hoje aqui É evoluir um Pokémon Do tipo fogo Elétrico Ou água Dá um Eevee Então essa é a nossa Última missãozinha do dia aí Amanhã à tarde A gente continua esse vídeo 2 Beleza? Porque Eu paro Vou começar sempre à noite Termino na parte da tarde E amanhã à noite A gente começa o vídeo 3 Strongão Beleza? E amanhã cedo Também tem jogo da seleção Não é essa seleção aqui não É a seleção brasileira Pessoal E agora dando início A parte da tarde Enquanto a gente assiste Aqui a Bélgica Vamos fazer duas missões Que a gente conseguiu Aí de Charmander Como já pegou junto Vou fazê-las duas aqui Rapidão Vocês acompanham aí Vou evoluir um número Será que vai dar bom dessa vez? Eu acho que agora a gente tem chance Esse é o vídeo da parte da tarde Do vídeo 2 Vamos ver Tem mais duas missões Lá na Federal Que a gente faz Já já E mais uma na USP Essas são garantidas Mas eu ainda vou dar uma procurada No centro Ver se tem mais Vamos lá Aqui Pessoal do futebol Falando aí Que a gente marcou hoje 3-4-5 Ai que droga Tá difícil de vir 3-5-6 Gente Será Que vai vir No próximo Vamos ver Esse é a defesa 14 Ruizão Mais um Será que é agora? Uuuuh Strong Não tá fácil não Gente Tá fácil não Mas a gente vai procurar Tem bastante dias aí A gente vai conseguir Esse Charmander 100 Agora a gente vai sair Na caminhada aí Pelo Centrão Procurar mais algumas Por aqui E depois a gente pega Aquelas que eu falei pra vocês É pessoal Aqui no centro Não tá dando muita sorte não Já andei por todos esses aí Nenhuma de Charmander Desde lá da minha casa Até aqui em cima na avenida Não tem nada não Vamos ver mais esses dois aí Só que aqui na praça Dos Pombos Tem uma de Likitang Essa é boa Eu vou ficar pra fazer ela Vamos só dar mais uma olhada Nesses dois aqui Se não é Também E a gente já sobe lá pra USP Essa não é Dar uma sentada aqui agora Que vai chocar aqueles Nove ovos a Lola Vamos ver se tem Vem alguma coisa boa Santuru Próximo Outro Santuru Milagre não tá vindo Miau Ixi Fui falar isso muito cedo né Tomara que não Driverzinho Ah ele aí Tava demorando né Faz tempo que eu não choco Um 100% hein pessoal Faz muito tempo Eu nem lembro qual foi o último Acho que foi o Anorite Ah tá tá Grimer Caramba Um miau só Milagre O Petialina Choca nove ovo Vem nove miau Eixi Encarnou com o Grimer Aqui pra mim Tem mais? Tem Caramba É quinto Grimer Então já vamos Pegar a chance Não sei o CP também Desculpa Stark Será que 595 é boa? A gente já descobre agora Strong Ah mas isso era óbvio A hora que eu coloquei nove ovos pra chocar Eu já falei Certeza que vai ser strong Então a gente já aproveita aqui Pra abrir presente agora Que abriu vaga de ovo Pra ver novos ovos A Lola Aí ó Vem o presente do Charlinho Vamos ver se vem ovo Do presente da Carol também Pessoal conseguimos mais duas missões aqui Eu já evoluí um de fogo E tem a do Lick Tank Então vamos ver se em algum desses três aí A gente consegue algum 100% Vamos lá então O Lick Tank Eu não sei o CP dele Então vamos Avaliar Ah eu sempre esqueço de silenciar Agora vai longe Vamos ver Defesa 15 É não é muito bom não gente Bora Os esperados Charmandra Tem dois Charmandra aqui Vamos ver Vamos então ver os dois Charmanders Pessoal lembrando que já passou das 5 horas Já tá valendo Ixi o primeiro é ruim Três vezes de XP na captura Três vezes de XP em ovos chocados E duas vezes de XP em raids Tá valendo já O primeiro Charmander não é lá aquelas coisas não Quem sabe é o outro Não Mais um Strong Que droga hein Bom A última esperança de hoje É um que tá lá embaixo Eu já tô aqui na USP Eu vou descer lá pra pegar Vamos ver se no último de hoje dá sorte Nossa última esperança de hoje Última missão de Charmander E Nossa mais um Strong Desista gente Hoje já era Pessoal o jogo tá um inferno hoje Travando pra caramba Mas vindo pra casa Eu achei uma missão de fortalecer 5 vezes E é um Charmander também E esse aqui veio um CP bom Deve ser aí uns 9.8 9.6 Porque O 100% é 3.56 Esse é 3.52 Tem que calcular É pessoal Hoje tava abarrotado de missões de Charmander Ainda tem a do Madruga Que eu não sei se a gente vai conseguir fazer hoje ou não Mas Rosélia Shine Deu uma boa diminuída Eu nem vi aparecer muita Rosélia hoje Não sei se já cortaram aquele spawn aumentado Mas tá bem difícil de achar Mas é isso aí Conseguimos bastante missões Conseguimos ali duas Rosélias hoje né E só pra reforçar Foi confirmado o óculos de Squirtle Viu pessoal Vai ter mesmo E parece que vai ser os Squirtles de missão Então agora é esperar a parte 3 Mas enfim Por hoje é só Não deu certo hoje Fizemos aí 8 Charmander Não veio 100% Quem sabe amanhã Até a próxima Valeu